Meus irmãos e irmãs, na alegria de nos encontrarmos novamente neste dia 22 de julho de 2021, nos semeando a palavra, a palavra esta que vai nos ajudando, direcionando a viver a prática de vida cristã e ao mesmo tempo iluminado por este momento, somos chamados a viver a inspiração, a luz da palavra de Deus. Eu te convido a tomar aí na tua casa as Sagradas Escrituras no Evangelho deste dia. É o Evangelho de João, capítulo 20, versículo do 1 ao 2 e do 11 ao 18. Celebrando hoje a festa de Maria Madalena, aquela que primeiramente recebe o anúncio da ressurreição do Senhor e ela vai ao encontro do Cristo, mesmo não sabendo de nada daquilo que tinha acontecido com a sua própria vida depois da sua paixão, mas é ela quem dá o testemunho da ressurreição. É ela quem dá aos discípulos este momento de experimentar a grande alegria, a alegria da ressurreição que é o motivo pelo qual cada um de nós somos chamados a viver esta inspiração da nossa vida cristã, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. E quanto Maria Madalena, aquela que anuncia a ressurreição do Senhor, nos ajuda também a viver esta fidelidade diante daquilo que nós somos chamados dentro da comunidade e também sermos anunciadores da ressurreição e do ressuscitado também. Porque este ressuscitado que se faz presente na vida de cada um de nós, para podermos acima de tudo viver a alegria do ter em nós suas vidas, do ter no meio de nós, da sua permanência dentro da comunidade cristã. Por isso, hoje quando nós rezamos e pedimos pela intercessão de Santa Maria Madalena, aquela que testemunhou o ressuscitado, venhamos também nós, tenhamos a coragem e o entusiasmo de dar testemunho do Cristo na nossa vida e no meio da comunidade cristã. Que acima de tudo possamos viver a experiência da fé, de fé e com fé, naquilo que o Senhor nos chama a viver a cada dia. E que assim possamos viver a fidelidade e o amor que vem da parte do Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.